Segue girando com os nossos comentaristas, mas tem uma outra informação, inclusive, uma pesquisa que foi realizada pelo IPEC, que aponta justamente que a avaliação do governo Lula caiu dois pontos em três meses. Trinta e sete por cento consideram a gestão do petista ótima ou boa. Já os que avaliam o governo como ruim, péssimo ou regular, somam sessenta por cento. Os que não sabem ou não responderam, são três por cento. Cristiano Beraldo, quais são os ingredientes que devem ser levados em consideração para esse aumento na rejeição do governo Lula? Bom, vamos lá. A gente está aí no sexto mês de governo. E essa eleição foi uma eleição ultra polarizada. Diferente da eleição de 2018, que tinham vários candidatos ali procurando lugar ao sol. O Alckmin com uma grande aliança e que não deu em nada. E, de repente, Jair Bolsonaro, com a sua linguagem simples e objetiva, conseguiu conquistar a presidência da República. 2022 não teve espaço para mais ninguém. Foi Lula e Bolsonaro. Essa foi a grande briga. Isso transformou a política ou a visão dos candidatos a presidente numa visão que o brasileiro tem muito no ambiente do futebol, né? Era realmente uma torcida, era um contra o outro e tal. Então, de um lado, você tem uma parcela da população que votou em Lula, ainda disposta a dizer que confia no Lula, que gosta do Lula, que ele está fazendo um bom governo, que ele está no caminho certo. Mas aí a gente tem que olhar a vida real. Essa vida real, ela se impõe com uma violência imensa. Porque, a cada mês, o pai e mãe de família, todas aquelas pessoas que são responsáveis pelas suas próprias contas, tem que dar ali, ter dinheiro para bancar o seu custo de vida. E aí a gente tem que levar em consideração os índices econômicos. A gente tem metade das famílias já flertando com a inadimplência, ou já inadimplentes. Nós temos um nível recorde de endividamento dos brasileiros. Nós temos saque recorde na poupança, ou seja, as pessoas não estão conseguindo guardar dinheiro, estão sacando esse dinheiro que estava guardado. muitas vezes não para consumir, mas sim para poder tapar buracos que foram abertos em seu orçamento. E o governo completamente perdido. A gente tem que dar um crédito. A economia, ela não necessariamente funciona em relação às pessoas com hoje. Ela muitas vezes funciona com o futuro, a expectativa de um futuro melhor. Se eu tenho a expectativa de um futuro melhor, eu fico mais disposto a fazer um financiamento, a comprar um carro novo, a me comprometer eventualmente num imóvel, a planejar uma viagem, a colocar o meu dinheiro para rodar na economia real. Nós não temos isso no Brasil. Quando a gente olha para frente, para o futuro, qualquer pessoa de bom senso está enxergando um buraco negro. Não há nada sendo tratado pelo governo que indique uma melhora na vida das pessoas. E aí eu não estou nem falando de picanha e cerveja fartamente distribuídos, não. Eu estou falando em empresas investindo, em empregos sendo criados, em você, no seu segmento, no seu setor, ter uma perspectiva de que, opa, a empresa está vendendo mais, estamos produzindo mais, a empresa está voltando com mais um turno na fábrica, a loja já está pensando em abrir uma filial. Isso não existe. As pessoas estão apreensivas. As pessoas estão afundadas em juros absurdos. Os bancos brasileiros, eles praticamente colocam a pessoa como se estivessem na mão de agiotas, porque quando você tem uma dívida de cartão de crédito, ou tem uma dívida de cheque especial, você está pagando 400% de juros ao ano. Isso não existe. Isso é um absurdo. Isso suga dinheiro da economia e joga no bolso dos banqueiros. E uma outra grande parte é jogada no bolso do governo que não tem o que fazer, não tem projeto, não sabe para onde vai. Fica levando ao Congresso pautas de retrocesso. Retrocesso no marco do saneamento. Agora, o Luiz Marinho, ministro do Trabalho, já colocando como certo a revisão da reforma trabalhista, para que fique ainda mais caro e difícil se ter um funcionário, um empregado. Quer dizer, o governo na contramão de absolutamente tudo, mas, sobretudo, na contramão do bem-estar da população brasileira. Como é que se aprova um governo assim? E aí tem o último elemento que eu queria comentar. A população brasileira tem uma dificuldade em entender o que é competência da União, o que é competência dos governadores, e o que é competência dos prefeitos. Em várias cidades, onde prefeitos já estão buscando, trabalhando pela sua reeleição no próximo ano, você começa a ver obras, começa a ver uma série de investimentos sendo feitos. Então, as pessoas que estão nessas cidades, que, olha, está tendo uma obra aqui, estão construindo um novo viaduto, estão recapiando a minha rua, etc. Sempre parece que, olha, tem alguma coisa boa que parece estar acontecendo, mas não tem nada a ver com o governo federal. O governo federal só nos atrapalha até aqui. E essas obras eleitoreiras, que se espalham aos milhares pelo Brasil nessa época, porque no próximo ano há um impedimento dos prefeitos inaugurarem obras, também são obras que não estão conectadas num projeto de longo prazo de desenvolvimento. Acaba sendo, nesses lugares específicos, um voo de galinha. E a população brasileira fica do jeito que me lembrou o Dantas, em relação ao Top Top, que era o conselheiro internacional do Lula, que foi flagrado fazendo aquele gesto, em relação ao caso lá na época, se não me engano, era a investigação do acidente aéreo da TAM. Mas é isso, o brasileiro simplesmente fica de quatro, nessa situação absurda. Não tem como aprovar um governo desse. Pois é, já que o Beraldo mencionou o Dantas, eu vou passar pra você, Dantas, o que pode explicar a decepção de parte da população? A lua de mel acabou? O que Lula prometeu na campanha ele não está conseguindo cumprir? Ô Daniel, você viu chover picanha e cerveja? Nada. Nada. Então, assim, foi o que ele prometeu, a única coisa que ele prometeu na campanha. Picanha e cerveja. Aí ficou lembrando, fazendo, vamos voltar pra época de glórias deste nosso governo. Olha, eu não confiaria em pesquisa, eu confiaria nas vaias que o Lula está recebendo, aonde ele vai. Inclusive, esse instituto, aquele que estava sendo investigado, junto com o Datafolha, porque durante a campanha, no primeiro turno, previa uma diferença ali enorme, catorze, até catorze pontos de diferença entre o Lula e o Bolsonaro, e essa diferença no primeiro turno foi de cinco por cento. Cada um saiu com a sua justificativa, eu me lembro que a PF tinha instaurado uma investigação, não sei do que que deu isso, é até bom a gente ver. Eu não confio. Até porque, quando você olha aí, tirando o regular, você teve ali dois pontos, subiu ali dois pontos, de quem não considera, não considera bom, está desaprovando o governo, ruim e péssimo, sobe dois pontos pra cá, desce dois pontos pra lá, está mais ou menos dentro da margem de erro, e eu não consigo entender. E eu não consigo entender. Porque assim, hoje eu estava conversando com a minha secretária, que trabalha lá em casa, que faz todo o serviço doméstico lá, e ela estava assustada, porque ela comprou umas coisas na Shein, e ela sempre comprava as roupinhas pra família, ela tem lá sete, oito filhos, e comprava tudo na Shein. Aí hoje ela me perguntou, seu Cláudio, pode ver o que está acontecendo aqui, porque a receita está me cobrando, eu fiz uma compra de cento e vinte, de cento e sessenta reais, eles estão me cobrando cento e vinte de imposto. Eu falei, agradeço ao Lula, ao presidente Lula. Então assim, eu tenho certeza que essa rejeição ao Lula, ela é infinitamente maior. O Lula foi na Bahia, pra Feira do Agro lá, num lugar que ele foi vaiado, na Bahia. O sujeito é vaiado na Bahia. Até a imprensa festiva, deu pau no Lula, por causa da recepção que ele fez ao Maduro. Está todo mundo arrependido aí, e o que mais tem é arrependido, no mercado financeiro, na imprensa, os analistas. Quem ainda sustenta, com algum tipo de discurso, um governo que nada entrega, um governo que apoia o crime, apoia criminoso, quem ainda faz malabarismo pra justificar, deve ter algum tipo de interesse, não é possível. Porque qualquer pessoa lúcida, em sã consciência, está enxergando tudo, está tudo exposto, hoje não tem, não tem, você pode assistir, tem determinado veículo que não passa notícia X, porque não interessa, mas não importa, essa notícia está correndo nas redes sociais, no WhatsApp, no Telegram, ainda bem, democratizou, todo mundo está ciente de tudo que está acontecendo, está fazendo a pressão nas redes sociais, não adianta a reclamada, não adianta a esquerda querer censurar a rede social, essa é a esquerda que sempre quis, a democracia direta. então agora o que? Vai colocar intermediário? Vai colocar o que? O povo no cercadinho? Não vai, não há mais possibilidade disso acontecer, ou o governo entrega ou não entrega. O Lula agora, essa semana, viajou pra fazer uma agenda positiva, relançando aquilo, aqueles programas que, inclusive, nunca deveriam ter acabado, farmácia popular, por que que o Bolsonaro acabou com a farmácia popular? Então, umas políticas também imbecis, farmácia popular é importante, tem que, tem que recolocar, mas não tem nada de novo, Minha Casa Minha Vida, mudaram de nome, ficou essa briga, um puxando pra um lado, outro puxando pro outro, o Bolsa Família, acabou virando, uma, uma unanimidade, todo político, não tem um político hoje, que não defenda o Bolsa Família, não é? Mas assim, não tem nada de original, não tem nada de planejado, tem muito populismo, muita política populista, sendo lançada, sem planejamento, essa história mesmo, dos automóveis, que a gente tratou durante a semana toda, né? Aí não tem nem como sustentar, tecnicamente, até as montadoras, tá todo mundo assim, pô, não serviu pra nada esse negócio, ninguém quer comprar, vai comprar, o carro ganhou um desconto, dois mil reais no carro, não mudou nada, pro cidadão que precisa, que precisa, de se alimentar, e quem tem grana pra comprar, vai comprar, mas já não sabe se é o momento pra comprar, porque o juros tá lá em cima, então segura também, né? Vamos segurar, tá, tá aí, não se preocupa não, em Cuba tem aqueles carros ainda da década de 50, né? Então assim, a gente tem que começar a fazer a mesma coisa, fica com o seu carro aí, faz a manutenção dele, e aí, e toca a bola pra frente, e espera o próximo governo. Pois é, aumento da avaliação negativa do governo Lula, agora, Tiago Pavinato, você compraria um carro usado do Lula? O Lula não tem carro usado, é de um amigo dele, então ele não poderia vender. A pergunta correta seria, você compraria um carro usado de um amigo do Lula? Se eu soubesse que Lula teria rodado com ele, talvez eu compraria, mas assim, o nome do Lula não vai estar no registro, sinto muito, Daniel Carniá, testa uma pergunta impossível de se responder. Aliás, me surgiu aqui, será que Lula já teve algum carro no nome dele? Uma bela pergunta. Mas aqui, com relação ao IPEC, o Dantas lembrou bem, O IPEC é um dos institutos que, nada mais, nada menos, durante as eleições, replicaram resultados de outros veículos, informações e pesquisas, de veículos de imprensa, que deram as mãos, numa grande ciranda, chamada de grande, frente ampla pela democracia, todos, contrapostos às pesquisas, do Paraná Pesquisas, restaram-se desmentidos. E todos tinham uma margem de variação muito semelhante. E é interessante que o IPEC, hoje ele foi festejado bastante pelo Jornal Globo, e o IPEC, ele parece as notícias do valor das joias do Bolsonaro. Todos os veículos de imprensa, que deram resultados semelhantes ao IPEC, foram todos os veículos de imprensa, que ficaram martelando que as joias do Bolsonaro valiam 18, 16 ou 18 milhões. 16 ou 18, porque é a margem de erro de 2 milhões. Quando, na verdade, a margem de erro, senhores, é de 13 milhões. Por incrível que pareça, 13 milhões. O número insiste em aparecer, 13 milhões. Então, quando eu olho uma diferença pífia dessa, eu fico pensando no seguinte, da mesma maneira que o Dantas, deve ser maior, porque, afinal de contas, em dezembro de 2022, esse país tinha um índice de desemprego de 7,9%. Em maio, esse índice subiu quase 1%. Foi para 8,8%. E mesmo tendo subido o índice de desemprego, segundo o IBGE, o que nós encontramos, no site do governo federal, na Secretaria de Comunicação Social, é estarrecedor. Com o aumento do desemprego, de 7,9% para 8,8%, qual é a matéria do governo? Em www.gov.br, Brasil alcança 43 milhões de empregos formais em abril, maior patamar da história. Alguém me explica como é que é possível o percentual de desemprego no Brasil ter aumentado e o site da Secretaria de Comunicação Social divulgar que, em abril de 2023, o Brasil atingiu um recorde no patamar de carteiras assinadas no Brasil. Eu não consigo fazer essa matemágica. Não consigo. Deve ter uma explicação tão boa quanto a matemágica usada para explicar o fato de que o arcabouço fiscal, que deveria se chamar arcabouço fiscal, vai melhorar as contas e tornar isso aqui uma economia sadia. Eu queria saber se a situação do Brasil melhorou para as famílias que estão endividadas e não sabem o que vão fazer, afinal de contas, nós retomamos o patamar de endividamento das famílias do pior ano da pior crise econômica da democracia brasileira que foi em 2016 com o governo Dilma Rousseff. São muitas as pessoas e o índice de famílias endividadas e o índice de pessoas desempregadas com certeza é maior que esses 2% que passaram a desaprovar o governo Lula. Agora, Roberto Mota também quer sua análise e sua avaliação. Para além das questões que envolvem as promessas não cumpridas, os ingredientes econômicos têm pesado demais. O brasileiro está insatisfeito com a gestão Lula por conta da economia, Mota? Bom, parece que essa pesquisa que a gente viu diz que a avaliação do governo está desmelhorando. E o Dantas fez um resumo bom. É um governo que não tem nada de original. É tudo repetição de populismo e assistencialismo. O que é assistencialismo? É manter as pessoas dependentes do Estado. para conseguir votos a cada dois anos ao invés de ajudar as pessoas a ser independentes. Eu faço a minha própria pesquisa todos os dias. O que eu ando nas ruas é o Datamota. Eu converso com muita gente. As pessoas vêm falar comigo. Eu escuto muita coisa que infelizmente eu não posso reproduzir aqui. O que eu posso dizer é que até agora eu não encontrei nenhuma única pessoa animada e otimista com as perspectivas do Brasil. As reações que eu encontro são de indignação, revolta, desânimo e até de desespero. Pessoas realmente estupefatas com o que está acontecendo e temendo por sua segurança, temendo pela sua propriedade, sem saber o que vai acontecer amanhã. A sensação é de que todos os dias há uma nova surpresa ruim esperando por nós. e de que todos os movimentos feitos por esse governo até agora vão na direção totalmente oposta a tudo o que a maioria dos brasileiros deseja. e